Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso singelo canal E no vídeo de hoje, a gente vai trazer pra vocês Bem, vocês estão vendo aqui em primeiro lugar que é a extensão do Melios Pediu pra ativar, caso fosse fazer uma compra no Kabum Não vou fazer, mas assim, caras Dificilmente você vai receber uma compra do Kabum pela Melios, né? Volta e meia dá problema, eles dizem que não tem como rastrear E aí aquela extensão de saco Mais reclamações a parte, se vocês quiserem eu faço um vídeo só a respeito de Melios e Kabum O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte O mouse King Cobra é um dos melhores mouses que tem na Redragon E tá com preço bem mais acessível, sendo o King Cobra 2 Lembrando que eu tenho dois mouses da Redragon que funcionam até hoje O meu primeiro foi o Centroforos, o que é todo vermelho Mas assim, que tem textura, que não vai ficar descascando com o tempo Tem controle de peso Eu gosto muito do Centroforos, eu tenho o meu até hoje Ainda que tenha vindo com o botão da esquerda um pouquinho afundado Mas funciona, eu tenho ele até hoje Mas eu comprei o Mini Illian, né? Mini Illian Que seria um Centroforos colorido Com RGB Chroma Também tem a questão dos pesos Eu gosto bastante, só não gosto que a parte de cima dele dos botões É aquela pegada Que é um pintado que com o tempo vai descascar Isso, claro, nos da Multilaser ele acontece mais rápido Mas já tem um bom tempo os meus mouses Mas uma hora vai acontecer Galera, gosto muito dos mouses da Redragon Acho que a Redragon oferece produtos de boa qualidade Com um excelente custo-benefício Eu tenho fone de ouvido Tenho O mouse, o teclado E gosto bastante E eu vou deixar pra vocês aqui Se eu tiver o link da Amazon eu coloco Mas fiquem à vontade pra comprar no Kaboom Onde vocês quiserem Tá? Como vocês podem ver aí Em 159 e no 29 No Kaboom O Redragon King Cobra 2 O que ele tem de especial se comparado aos outros É porque ele não tem switch físico É um switch ótico A laser Então a durabilidade dele é muito maior É muito maior na questão de clique É um clique melhor O switch dele Além de toda essa precisão Vocês podem ver também Que o sensor dele É muito preciso Ele é bonito Tem uma boa construção É rápido Pegada universal Então o pessoal que joga Gosta bastante Mas assim A gente que é entusiasta de tecnologia Até pro dia a dia O King Cobra seria um excelente mouse Como eu já tenho dois mouses Eu não vou comprar um terceiro E os meus mouses da Redragon Estão aqui Muito custo-benefício Teclado mecânico também Apesar de volta e meia A cada três meses As teclas darem problema Mas o meu teclado mecânico aqui Deve ter sei lá Uns cinco anos Dura bem mais que o de membrana Por isso também Acaba valendo muito a pena E você Tem algum produto da Redragon Ou de qualquer outra marca? Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado dessa dica E até a próxima